Olá, bem-vindos seus nerds, tetul dos fãs de jogos, hoje eu vou salvar a vida de vocês, diquinha, diquinha tranquila, diquinha rápida, mas que talvez muitos de vocês não usem ainda. É comum no jogo de tiro a gente fazer o famoso pick, o que é o pick em inglês? É a olhadinha, é você dar aquela, opa, entendeu? Entendeu? Você está saindo da porta aqui, você não sabe o que tem do outro lado da porta, você vai chegar e dar o carão aqui? Vai não, vai não, vai não, vai morrer, vai morrer. Então toma cuidado, faz o pick, o famosinho pick. Só que muitos de vocês morrem dando pick, por quê? Reparem que se você só segurar o D e segurar o A, você tem uma velocidade de movimento. Aqui eu estou com a pistola, é até rapidinho, é até rapidinho. Se você estiver com a pistola dupla, se você estiver com a submetralhadora, é até rapidinho. Se você estiver mirado, é um pouco mais demorado, por quê? O ADS, ele tira uma fração da sua velocidade de movimento. Geralmente 40%, as submetralhadoras têm 60% da velocidade de movimento. Então isso aqui é ok se você estiver de pistola, mas ainda é lento. Se você abre aqui, tem um cara marcando aqui, você está morto. Se você abre aqui, tem dois caras que não estão marcando, mas eles vão tirar bala. Até você voltar, você está morto. A dica que eu vou dar para vocês, e aí eu vou puxar aqui um rifle, no caso é a AUG, a AUG com 5.56, ela é pesadinha, é como se você estivesse usando o rifle de assalto. É o seguinte, deu o pique, ainda mais com o ADS ligado, tá? Que vai te deixar mais lento. Viu que deu ruim? Cara, não volta para o cover assim, vai morrer. Não volta para o cover assim. A moral é, primeiro, não fica colado na parede, senão não vai dar para fazer isso, vocês vão ver que vocês vão agarrar. Mas, deu o pique? Primeiro, sem ADS é melhor. Agora, deu o pique com ADS? Sabe que você vai tomar bala? Dá sprint, tá? Você não pode sprintar, você não pode segurar SHIFT e A ou D ao mesmo tempo. Não existe corrida lateral nesse jogo, não existe. O que você vai fazer é, você abriu, você quer voltar para o cover apertando A, você aperta AW, porque quando você aperta para frente, você tem sprint para frente e corre. E aí você corre para dentro do cover, tá? Deu o pique? Corre para dentro do cover. Deu o pique? Corre para dentro do cover. Deu o pique? Deu ruim? Corre para dentro do cover. Não vem andando, não. Olha que lesma. Olha a lerdeza aqui, né? Então, não seja lerdo no jogo. Deu o pique? Corre! Deu o pique? Ai, deu ruim! Corre! Do mesmo jeito, é para o outro lado, tá? Está abrindo? Deu o pique? Aí você corre. Deu o pique? Corre. Deu o pique? Corre. Corre para o cover. É, aqui eu estava muito perto, vocês viram que eu agarrei na beiradinha. Então, não abre pixel muito perto da porta. Além da sua velocidade angular, depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, né? Como é que você abre com vantagem. Quanto menos perto você estiver do ponto pivotal aqui, né? Da beirada, melhor para você. Se você abre muito perto, não é tão legal não o inimigo te ver primeiro, o oponente te ver primeiro. Depois no outro vídeo eu explico isso aqui. Mas, basicamente, está dando piquezinho. Viu que deu ruim? Bum! Sprint. 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 Não pega cover assim, não. Então, um videozinho de quinha, de quinha tranquila, mas de quinha quente, de quinha que você não vai ver em outro lugar, tá? A movimentação aí que você vê nos jogos dos profissionais, podem ver. E muitas vezes eles até, eles não abrem assim. Eles já abrem com sprint, dão uma olhada e já sprintam de volta, ó. Né? Esse também é um jeito de você fazer pique. Você sprinta, segura no W, segura o A, segura o D. Sprinta, segura o A, segura o D, tá ligado? Para dar aquele pan. Aí você não se expõe demais. Né? Você não abre isso. Se você abre assim, é o nível 1 do juninho do pote, né? Você abriu assim, ainda mais com o seu ADS puxado, você vai estar com uma velocidade muito baixa. Não interessa se você volta para o cover atirando, você vai morrer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Até a próxima.